Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí. E hoje nós falaremos sobre a leitura 2 lá do Bateria Pop Rock. Vamos conferir aqui o nosso PDF. Temos lá então na página 32 a leitura número 2 exercício 58. Vou dar uma ampliadinha aqui e falar ligeiramente sobre o que nós temos aqui. Primeiro que agora a condução do chimbal será feita em colcheias. Então se na leitura 1 nós trabalhamos a condução feita em um tempo, agora nós vamos trabalhar em colcheia. Isso é mais comum, né? Isso é bem legal. Outro detalhe que nós temos aqui também é a virada. Virada tarjada em amarela, virada em semi-colcheia. Então essa virada em semi-colcheia, quatro toques por tempo. Se eu estou marcando o tempo lá, três, quatro. Haverá também fraseados com mescla de colcheia e semi-colcheia, por exemplo. É esse exemplo aqui da linha do compasso 10. Olha lá, né? Colcheia nos tom-tons, quatro toques na caixa, colcheia no tom-tons 2, né? Dois toques no tom-tons 2, quatro toques na caixa, depois dois toques no surdo, quatro toques na caixa, um toque em cada tambor e quatro toques em cada tambor. A sonoridade fica assim, né? Compasso 10, tá? Um, dois, três, quatro. E aí, nós teremos o texto inteiro, né? Onde a gente vai trabalhar 24 compassos aí, fazendo fraseados, né? Frases mais longas agora, que é o caso desse compasso 9 até o compasso 12, né? E uma dica, quando vierem as colcheias no tom-tons, como eu estou fazendo a virada no sentido horário da batera, né? Vamos mudar essa câmera pra... No sentido horário da batera, é mais fácil eu usar a mão direita pra fazer as colcheias, ó. Ok? Então, vou manter essa câmera superior aqui agora. Opa, eu vou botar um pouquinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tocar uma vez essa peça com a câmera superior, só com o clique, ok? Depois, eu vou ligar as três câmeras e vou tocar a peça usando um tema pra gente ver. Muito importante isso, né? Tocar as coisas a capela sozinho, encaixar no metrônomo, se possível, né? Com o tempo e pegando essa prática. E depois, colocar isso numa trilha. Cara, vai no YouTube lá e coloca assim, drumless pop rock ou drumless rock. Coloca o andamento que você quer. Tem milhares de canais especializados em criar temas pra bateria sem a batera, né? O drumless, ok? Então, vamos lá. Vou colocar a câmera superior. Vou soltar o clique aqui a 92 BPMs. Olha lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito legal, né? E agora, jogando as três câmeras, vou fazer isso com uma trilha, ok? Vamos ver como é que fica. Um, dois, três... E agora, jogando as três câmeras, vou fazer isso com uma trilha, ok? E agora, jogando as três câmeras, vou fazer isso com uma trilha, ok? E agora, jogando as três câmeras, vou fazer isso com uma trilha, ok? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom estudo!